Ainda falando em meio ambiente, gente, diante das condições climáticas que nós estamos vivendo, as temperaturas acima da média, queimadas, assoreamento de rios, que nesse dia 21 de setembro, amanhã, gente, data em que comemoramos o Dia da Árvore, seja uma oportunidade para refletirmos sobre as atitudes da humanidade em relação a essa importante riqueza natural. Vamos acompanhar agora uma reportagem que o Israel Espíndola preparou para a gente, juntamente com o cinegrafista Ivair Xavier. Três Lagoas está em busca de se tornar uma cidade bem arborizada. E vale lembrar que a estação mais seca está no fim e logo chegará a temporada de chuvas. E com isso, a importância de se ter mais árvores plantadas. Quando ocorrem chuvas fortes, as raízes são capazes de manter a terra firme e a vegetação filtra a água que encontra-se em excesso. Essa ação impede inundações. De acordo com o professor de Biologia e Botânica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Climbier Ferreira Hall, Três Lagoas está de uma maneira intermediária, sendo que alguns locais são arborizados, já outros pontos com poucas árvores. Eu creio que Três Lagoas está de uma maneira intermediária. Então a gente tem algumas avenidas que são bem arborizadas, algumas praças, principalmente as mais antigas, que são bem arborizadas. Mas a gente tem um problema que as praças mais novas, elas meio que começaram do zero. Então tem poucas árvores antigas que provavelmente são aproveitadas do que já era nativo do Cerrado. E aí todas as árvores novas ainda estão muito mudas. Então é uma árvore que daqui a 5 a 10 anos vai estar muito bem estabelecida, vai estar sombriando, vai estar sendo muito importante. Mas hoje ainda, infelizmente, é uma árvore pequena, né? Veja só de se ter uma cidade bem arborizada. Durante a gravação dessa reportagem, Três Lagoas registrava 38 graus. Como estamos em uma área bastante arborizada, a sensação climática aqui pode chegar a 3 graus a menos do que a temperatura que está sendo registrada. Em Três Lagoas, existem 196 mil árvores plantadas, sendo a maior quantidade de pez. O ditado sombra e água fresca faz total sentido quando se refere à copa das árvores. Elas são capazes de fornecer sombra e equilibrar a temperatura na região que ocupa. Por isso, deixa o ambiente ameno e tranquilo. É necessário destacar que árvores de copas maiores costumam ter raízes extensas, o que acaba ajudando na drenagem da água. A árvore realmente, pensando principalmente no clima de uma cidade, é fundamental. Acho que todo mundo que tem uma árvore perto de casa sabe o quanto ela ajuda a regular o clima. Então, ela protege da incidência solar direta, ela aumenta a umidade ali próximo de onde ela está, ela regula a temperatura, ela também ajuda quando vem a chuva na drenagem da água. Então, uma cidade mais arborizada, ela tende a ter menos problemas de enchente, evita a erosão do solo. Além de beneficiar, por exemplo, a fauna local que acaba convivendo a cidade e as próprias pessoas, que tem várias pesquisas que mostram que pessoas que convivem num local arborizado ajudam muito na saúde mental e no bem-estar da população. Outro ponto que devemos levar em consideração é que as árvores têm um papel fundamental na vida dos humanos, pois são elas que ajudam a compor parte da água que bebemos. Nos dão fruto, conservam a quantidade ideal de oxigênio no ar e fornecem sombra. Em uma cidade em que o gás carbônico jogado na atmosfera cresce rapidamente, vale lembrar que são as árvores responsáveis pela fotossíntese, que retira do ar esse composto químico e transforma em gás oxigênio. Nesse processo, as plantas transformam o dióxido de carbônio presente no ar em O2 e o CO2 fica fixado nos troncos e raízes, tornando-os mais rígidos. Estima-se dessa maneira que a quantidade de árvores em um determinado ambiente é capaz de deixar o ar mais puro. O biólogo Climbier está fazendo uma pesquisa sobre as árvores em praças e os efeitos dela na cidade. Ele aponta que nos locais mais arborizados, o clima é melhor. A minha pesquisa é bem focada, eu como botânico, nas espécies da cidade, mas eu tenho bastante trânsito aqui no curso de geografia da universidade, eu atuo nele também, e tem vários professores que estudam a parte de climatologia urbana e tem mostrado que áreas, por exemplo, a área do Exército, aqui dentro da cidade, que é uma área muito arborizada, o clima nessa região tem um bolsão de temperatura muito mais fresca. Enquanto em áreas da cidade que tem pouca arborização, a temperatura de Três Lagos, que tende a ser muito quente, ela incide diretamente o tempo todo na população que mora naquele local. É um elo de ligação. Quanto mais árvores, o clima é menos agressivo e a água em abundância. As zonas e bacias florestais são responsáveis por fornecer 75% da água doce em todo o mundo. Com o avanço das cidades, o que impede que a escassez de água não seja uma preocupação são as vegetações que estão em torno delas. Por isso, é possível entender o papel de uma mata ciliar desempenha. Há o líquido mais precioso para os humanos, como explica a coordenadora comercial da Sanessu, Carolina Tosta. Bom, Israel, a Sanessu é uma forte defensora do meio ambiente e a gente atua em diversas frentes, em especial nessas datas comemorativas, como o Dia da Água, o Dia da Árvore. São oportunidades que a gente tem de relembrar a comunidade da importância de preservar o meio ambiente, de adotar práticas sustentáveis. Então, a proteção da árvore e das florestas é essencial, porque elas nos ajudam a manter esse ecossistema, protegendo principalmente os nossos mananciais, os nossos rios, a nossa água. Diante de tantas benfeitorias que essas guardiãs fazem em silêncio, aproveitamos a data 21 de setembro para refletir sobre a necessidade da preservação das árvores e o combate ao desmatamento. Com certeza, eu acho que tem duas preocupações. Primeiro, plantar mais árvores, porque o clima, infelizmente, só tende a piorar ao longo dos próximos anos. Então, a árvore, para a população que mora no centro urbano, ela ajuda muito na regulação térmica e no bem-estar da população. E, além disso, é tomar cuidado com as árvores que já existem, de ter uma manutenção adequada. Principalmente, tomar cuidado com podas exageradas, que podem acarretar a morte, ou, às vezes, um enfraquecimento que, posteriormente, pode adoecer a árvore e acarretar a morte dela de qualquer maneira.